Olá, pessoal! Vamos continuar o... Ih! Eu não peguei isso aqui, não? Ah! Tem mais coisa pra tá? Então, não. É, mas acho que eu não vou conseguir pegar ele. Porque... Mas é esse primeiro. Oh! 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 Sim! Sim! Eu sou o Caçeta, eu sou o Caçeta. Você também vai ser feliz que você tem que fazer o que você quer fazer o que você quer fazer. É verdade? Eu estou feliz de fazer isso mesmo. E aí, qual é o que você quer dizer? O que é o que você quer dizer? É verdade. Você não tinha escolhido o que você quer dizer? O que é isso? Agora, a Tiana vai se迎er, e a Mana vai se viajar o mundo, e a Vazawai vai se viajar novamente. A Tiana... A Tiana vai se viajar com a Vazawai, e ela vai se viajar com a Vazawai. A Tiana vai se viajar com a Tiana. Luna também vai se tornar à volta, e você não vai se preocupar? Eu não vou querer mais desculpas. Aham. Olha, o sapato dela Jack Mame está com uma palavra de Deus Ele está fazendo o que a gente está fazendo o que a gente está fazendo Se a gente está fazendo o que a gente está fazendo o que a gente está fazendo Trabalhando muito nesse... não trabalhado, mas focado demais nesse... É, viu? No ritual. Esse foco gigantesco em ritual Por fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, sei lá O meu Deus é a gente, que cabe é a Ushinagatsu? Ah, tá ali Vamos aqui Meu Deus, eu fui pelo lado de fora Então... Vamos... Pela música, eu não estou gostando Não sei lá Não sei lá Ah não, não tem Isso, não tem mais O nome está O nome está É, eles não conseguem fazer o negócio porque não tem, né, Abenção Ah, vamos experimentar, ué Meu Deus do céu, eles vão dar de cara com cara com cara Todo mundo torcendo contra o progresso Não, volta Quem mandou? Vamos pegar ali Misericórdia Oxa Um monte de coisa pra eu pegar Eu não aguento aqui o dead, né Dead Dead Cliffs Ai, 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 ai Um monte de coisa, ó Aqui já tem Que bonito É, eu não vou pegar as armas dos tais Dos troços que eu não vou usar, não Apesar de que Até agora eu não me recuperei do fato de eu ter vendido a arma e perdido no O negócio O negócio Viu? Agora sim Agora nós salva Agora nós salva Agora nós salva E agora faz trevo Ok, eu acho que lá pra cima Olha o lugar que ele teve a cutzinezinha Que eles falaram Para não ir Dá pra lá Ah, viu? Viu? Falei exatamente para o lugar que eu estava falando Viu? Viu? Uns問題 Bueno Viu? 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 Eu pensei que era uma coisa que eu gostaria de fazer com você. Isso também era o nome do nome do Ouro do Ouro. Ai, que legal! Mesmo que se tornasse longe, o meu coração está se conectando. Eu me lembro que o meu pai me lembrou. Se você abrir o olho, você vai se juntar. O Ouro do Ouro do Ouro. Meu Deus. Nossa senhora. Uma ponte quer receber seu nome por causa do amor do É... foi eu... eu te espero eles pararem de falar Uma... uma ponte quer receber seu nome, nossa que lugar bonito Tá aberto? Eita, ok, não tem negócio aqui, vai ter algum inimigo aqui pra lutar provavelmente? Puts, eu não posso nem trocar de personagem, ou seja, quando acontece isso é porque é considerado um... Um safe zone, né? Tipo, uma cidade É... Bom, por enquanto foi só ir pra frente, mas eles estavam falando... Ah, essa ponte simboliza o amor... Entrou na hora da área, não sei o que... Aí tá, porcaria do Val... A Hira morreu... Ai, mano... De novo? Bom, bom O que é isso? 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 O... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah é, usar os Curios Kiki, pegando o XP, pegando Se você for chegar, você vai fazer o primeiro lugar de Zalta. Você não pode falar sobre o primeiro lugar, mas você pode ter uma boa boa. Se você for chegar, você vai fazer o primeiro lugar de Zalta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e chegou no fim né eu acho que é exatamente isso eu não vou conseguir subir para ali então tem que vir para cá de qualquer forma e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí eu acho Pelo que parece, eu só vou conseguir ver chegar lá naquela esquerda, só vou liberar o Dark, só vou conseguir saber quando eu vou liberar o Dark. Certo. O Dark, é o que eu falei sobre o Dark... Tem um valor de alto alto e o Dark. Gostou né, gostou né, da minha magia. Eu tava pensando quando o quinto a menina aparecer. Gostou né, eu perdi. Gostou? Gostou? Não sei se eu realmente. Não sei se eu mantenho... Toma! Tô dando dano! Tô dando dano! Toma! Toma! Tô dando dano! Toma! 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 Naou! Naou no oh oh! Jutsu. Jutsu! Jutsu! Naou! Mano, não! Que mentira! Aqui é o debo! É o debo! É o debo! Aqui! 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 Eu consegui pegar o curioso aqui Eu vou pegar dinheiro Então, como eu estava pensando Eu estava pensando Quando chegar no O quinto personagem Se eu mantenho O Val Apesar dele ser tanque Ele está tanqueando o que? Pelo porra nenhuma Morri várias vezes por causa dele? Ou se eu deixo A Palamina O novo personagem E o Morel E olhando aqui Sinceramente Eu acho que vou tirar o Val Estou super cogitando Em tirar ele Porque ele é lento Ah, ele tem muito HP Beleza, mas... Os inimigos ficam todos correndo atrás de mim Não é? Um mínimo O melhor Ateu Como é? O que é? Ateu Aqui! O que é? Aqui! Olha! Aqui! Aqui! América! Aqui! Aqui! o meu segredo para você aprender por ridícula Olha pra ir atrás, me se vai dar o mesmo. Pro também, troca de mim mesmo. O que é o quê? O que é isso? 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 a 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 Alguém vai pedir a ajuda aqui amigo que tu tá fazendo aqui E aí e ele quer uma comida tradicional da onde e E aí E aí e eu vou dar uma olhada aqui e aqui nós E aí o mini vai ser usado para diminuir não tadinho ali tá com mais o 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 inimigos e isso aqui Que loucura, um troço gigantesco no escrito. Tem alguma coisa que é para fazer, bora filhos. Não, o jogo está errado. Toma, toma, toma. Toma. Não, 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 não. Ai meu Deus. Tem um inimigo melhorado ali. O que é para fazer aqui, cara? Ah, tem alguma coisa ali. Oh meu Deus. Tem alguma coisa ali, ó. Tem alguma coisa ali que eu posso usar para salvar. Oh meu Deus. Tem nada ocorrendo. Não, não, não. Era uma side quest. Ah, salvei. Vamos tentar ir naquele inimigo grandão. Nossa, mas esse mapa é muito grande, credo. Tem mais coisa para lá. Meu Deus. Tá, ok. Ele leva o quê? Leva o 18. Ótimo. Vamos usar essa aqui logo. . 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 E aí Como um... PRei Cheukou E aí 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 a semana e e aí é o soma muito o que é que é isso? Aplausos O que é isso? O que é isso? O que é isso? É para não fazer aquela missão. Aqui. É ali. Cheio de 7.4 que eu posso fazer. Que loucura. Vladibu Wings. Ah. Isso. e eu vou bater não e bota para dormir o que eu já foi viu olha que delícia O que é que é uma tradição? O que é que é uma tradição? O que é que é uma tradição? A gente não sabe o que é muito importante. A gente não sabe o que é muito importante. A gente não sabe o que é muito importante. A gente pode ter alguma coisa aqui. Irá. O que é que é uma tradição? O que é uma tradição? Olha aí, tá vendo? É isso aqui que eu vou botar no... Não, vou botar ninguém não, porque esse aqui já tem. É isso aqui. É isso aqui. Vamos ver. Blading Shield, Blading Shield Plus, olha que delícia, olha ai. Muito bom, muito bom. Como eu poderia ser um Legendas tradicional? Boa noite, goste bastante. Por favor, vamos fazer um Benoberg. Vamos fazer o Benoberg. Vamos fazer o Benoberg. Ah, poxa. Eu fui para a cidade. A minha pode estar por aqui. Burrinho, burrinho. Burrinho, burrinho. Burrinho, burrinho. Será que o meu tradicional seria alguma coisa com o peixe? Isso é. Vi chato, galera. Ah, não, ela vai me dar uma coisa, né? Nesse jeito, vamos nos ajudar mais a gente. Eu consegui o do cara, que loucura, antes de ir para lá, vamos salvar, ok, medo de crachar Vamos viajar, para mais Vamos aqui mesmo A gente pode tomar um coleguinha Vai rápido Pode sair tudo, vai sair tudo Pronto Muito bom Nossa Que ódio Pula ali dentro, pula ali dentro Pula ali dentro Pula ali dentro Isso Obrigado Você que tem uma ruína para cá Vamos lá Olha lá de cima Vamos subir Rapidinho Cuidado demais Vamos explorar Vamos explorar Olha lá Olha lá Nossa Mais uma Para o livro É É Eu acho Que esse jogo deve botar Você para zerar, né Pelo menos O level 60 Por aí Porque para eles terem esses Essas ruínas Com os inimigos, né Você vai ter um aspecto 2 Provavelmente Deve ter alguma outra ruína Com o level 50 Vai subindo, sabe Deve chegar Deve chegar até o level 60 Que porra de lugar gigantesco é esse? Quanto mais eu ando mais parece que eu estou longe Que porra de lugar gigantesco é esse? Onde? 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 Onde que para? Onde mapa gigante assim mano? Que isso? É É Que porra de lugar Historical Que porra de lugar diga Tem E Que porra de lugar convencidos É Entender On Bom, de qualquer forma, vou ter que voltar aqui de novo, parece que é um lugar que eu vou ter que aparecer De todo jeito Tá rolando um pop aí Ah, eu achei que fosse para cá, mas nada não É esse lugar aqui que eu ainda me lembrei Que legal Ah, aqui dá para subir, né Hum, desafio Será que eu faço? E agora, será que eu faço? Ah, é o cristal, vamos ver, vamos ver Contra'ába-fogo, né Eu vou te dar não Ah, ah, eu vou te dar não Oh, eu vou te dar não E aí Ah, eu vou te dar não um e aí a cara de usar um negócio de água pronto Obrigado e para ser agora sim o que é o meu Deus para que eu não 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 os dois vieram em cima de mim mano essa de foder e eu sou eu e 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 E aí E aí E aí E aí Não tem que dar a pena Eu já estava aqui Eu já estava aqui Eu já estava aqui Eu não sei o que ele Eu não estou aqui Eu estou aqui Eu não estou aqui O que é que está dentro do chão? O que é que está dentro? Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho fogo né, porque porcarina a garota morreu Que loucura, que babado Tem o Dark Dá aquela salvada E é isso Nos vemos na próxima Tchau tchau Tchau